Homem não é pra tá raspando as pernas, como os homens de hoje tão raspando perna. Homem não é pra tá fazendo sobrancelha, como os homens de hoje fazem sobrancelha. É verdade. Homem de hoje tá usando maquiagem, homem não é pra usar maquiagem. Homem de hoje não é pra andar como tá andando com a calça Capri no meio da canela, isso não é coisa de homem. Homem é pra andar como homem. Homem de hoje tá usando maquiagem, homem não é pra andar como homem. Gente, para de me chamar de feia, eu não sou feia, inclusive os resultados do meu teste acabaram de chegar e eles falam que eu sou super fotogênica. Não fotogênica, esquizofrênica, mas a mesma coisa, não importa, né Júlia? A Júlia volta comigo. Não tô natural, tanto a luz do dia, mas que preguiça boa. Meu Deus. Não me solta, não me solta. Ele tá olhando torto pra mim, ó. Ele tá olhando torto pra mim. Quem tá olhando torto aqui, amor? Tô normal. É, tá bom. Jamais tolera a lei. Jamais tolera a lei. Jamais tolera a lei. Rapaz, tá certo isso? O que você faz pra ter essa pele bonita? Eu uso o filtro do Instagram. Ah, bagaceira. Meu pai reclamou que, ó, não tá secando a tinta que ele passou, spray prata. Daí eu pedi pra ele mostrar a latinha, né, do prata. Ó, spray prata que ele usou. Spray de cavalo, remédio de cavalo ele passou, né? Pra pintar a carretinha. Sujo meu perfume igual a mim. Todos meus perfumes são igual a mim. Quer ver? Vou mostrar agora. Todos meus perfumes são igual a mim. Aqui o que é de presente, Guilherme, né? Aquele pombo sujo. Ó como ele é igual a mim. O peito enorme. Só não é duro mesmo, né? Mas agora tá. Sujo. Igual, né? E esse aqui, que é igual também. Ai, vai passar qual? Desneio. O pessoal. Ai, sorrisão. Benegrip é muito importante ter em casa. Eno não pode faltar. Um viquezinho é sempre bom também, né? É sempre bom ter uma bucha, né? Eu não uso mais. Vai que a bicheta usa. Bonta em casa. Engove. Evocleta, menina, pode faltar. Gente, acho que é isso. Lúcital. Muito importante. Mas as de balinha valda são sempre boas, né? Bota pra mim uma valda também, por favor. Valda sempre a banca na boca. Não era pra lavar o cabelo no resguardo, porque ficava maluca. Aí. Lavei. Por isso que eu fui. Bem louco. Agora eu quero ver essa porra acabar a bateria. Minha filha veio hoje muito feliz me contar que ela foi sorteada pra levar pra casa uma obra de arte que a turma toda fez um conjunto. Eles estão estudando as origens da humanidade. E ela teve essa sorte. Todos nós aqui em casa tivemos essa sorte de trazer essa obra de arte pra casa que eu vou apresentar pra vocês. Essa é a Bafúncia, batizada por eles. Oi, Manote! Uma mulher das cavernas. Um tamanho natural. Que agora vai ficar aqui. Assombrando, morando com a gente. Deus me defenderai. Boa tarde, tudo bem? Tudo incutivo. Adivinha, tu não é evidente. Você é pobre. Caraca, tu é bom mesmo, como tu adivinhou? Lá na cara. Você verá muitas portas se abrindo. Então quer dizer que eu vou mudar de vida? Não, vai trabalhar de ponteiro. Você pode ir pra lá com a minha avó? Claro, manda ela entrar. Ela já morreu. Ela amarr... O que é isso? Notícia boa é uma ruim. Boa boa. Que vai dar tudo certo. E é ruim. Depois vai dar tudo errado. Aqui diz que você vai passar o dia inteiro na beira da praia. Então eu vou ser muito rico. Não, vai vender co... Você vai ver que na vida tudo é passageiro. Então eu vou dar mais valor à vida? Não, vai trabalhar de cobrador. Gente, eu tô focada mesmo na dieta. Eu tô até orgulhosa de mim. Olha o que é que eu tô comendo na hora dessa. Um negócio de frutas. Um recheado de frutas. Tá fazendo aqui, ó. Mais chocolate e mais cacau. Cacau não é uma fruta? Então, tô comendo coisa de fruta. Aí tem aqui também, ó. Alto em açúcar adicionado. Se tivesse só açúcar, eu ia saber. Faz mal. Por quê? Porque o açúcar faz mal. Mas é um açúcar adicionado. É um açúcar diferente. Eu tenho certeza que isso aqui é fitness. Aí tá dizendo aqui, ó. Gordura saturada. Saturada eu tenho certeza que vem da palavra retirada. Tirar a gordura do pacote também. E é gostoso, viu? Engraçado, pessoal. Tem mania de dizer que essas coisas fitness não prestam, que é ruim. Eu comi o pacote todinho. Olha lá. Eles cochicharam no cantinho. Com certeza que eu tô falando de mim. Certeza. Não tem dúvidas. A tartaruga é assim. Ela é mais ou menos assim. Eu vou te falar. Será que eu fico fruto com a tartaruga? Peraí que eu tô se babudicando de papel. Muito ruim demais. Desmancha. Desmancha na hora. Ninguém quer ver. Nem acabou. O milkshake já desmanchou. É desmanchou. É desmanchou. É uma poeira. Será que eu fico fruto também? Porque se eu beber a porra do milkshake com o canudo normal no shopping, como é que eu vou matar uma tartaruga na praia? É só proibir o canudo só na praia. Mas, mano, eu acho que eles beberem um maradinho. Eu vou tirar a canudo no mar. Tirar as tartarugas do mar. E... E... Pô, deixa eu... E te falar. Vou te falar. Viu um filme de tartaruga? Come canudo nada. Come pizza que eu vi lá no filme lá. Ah, porra. Papai, eu não sei quem eu vou se casar. Com quem? Com a vovó. Com a vovó? Sim. Mas você não consegue casar com a vovó. Por quê? Porque ela é minha mãe. Você não consegue casar com a minha mãe. Então por que eu vou se casar com a minha mãe? Não, não. Não, não. Faça os talcão, diabo. Lá ele. Pode deixar a porta aberta. Porque eu nunca vi sua mulher não poder ver o próprio marido dela cagando. Não existe esse negócio de privacidade e um casamento. Olha, uma vez eu vi foi um pastor falando no culto que quando o homem e uma mulher se junta vira uma só carne. Tu tem noção do que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ficar vendo você cagar. Tchau, tchau, tchau.